A CIDADE NO BRASIL 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 Uma equipa que a ganhar 2-0 não faz antijogo a ganhar 2-1 não faz antijogo a empate a 2-2 não faz antijogo uma equipa que não via fazer antijogo em Alvarado uma equipa que jogava o ataque à procura do terceiro golo sempre à procura do golo uma equipa que a jogar assim esta equipa não merece na minha opinião não merece estar no lugar que está nem merece quer lutar lá para não descer de visão agora voltando ao sporting o que me está a preocupar neste momento a única coisa que me preocupa nesta citando a bola nesta orquestra, a única coisa que me preocupa é a maneira que eles entram em campo e que eles abordam a primeira parte, o Sporting já contra o Abos entrou mal no jogo e contra o Nacional volta a entrar mal no jogo houve ali um erro que o Kaiser admite com um erro de casting, pronto, ele admitiu não foi muito explícito mas admitiu, Bruno César era um jogador a menos, o Sporting jogou quase a primeira parte toda ou toda a primeira parte, foi com 10 Bruno César no meio-campo era um jogador a menos e eu continuo a dizer o Sporting, o grande pecado do Sporting e espero que em Janeiro retifique, no dia 12 vamos jogar contra o Porto, espero que retifique isso é não ter laterais os laterais do Sporting, na minha opinião não são laterais lá para uma equipa grande o Jefferson aqui não é um corredor autêntico aliás, o Nacional, os lances de gol os lances de perigo é todos do corredor do Gelson, todos, do Jefferson e pronto, e o Sporting vai para o intervalo a perder, e a perder muito bem podia ter empatado o Nacional tem um livro que é uma defesa extraordinária do Renan mas depois o Sporting faz o 2-1 no pênalti muito bem lá marcado aqui o jornal a bola e o recorde dizem depois depois lá se dúvida lá se dúvida Vítor Gonçalves pode ter tocado com o joelho esquerdo pode ter tocado aceita-se a decisão pode ter tocado depois 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 é o intervalo o Kaiser foi inteligente e mexe na equipa tira Bruno César e mete Miguel Luiz pega o miodo encheu o meio campo e transforma o Sporting completo bem, aquela segunda parte não há palavras para descrever o Sporting não há palavras vejo o Nacional tem um remato à beleza que é uma grande defesa do Renan mas só deu o Sporting carregou em cima do Nacional mas depois com os jogadores como o como o como o como o como o jogadores como o Bruno Fernandes que fazem para mim a segunda parte ainda me deixou mais animado do que eu já andava mais animado ainda bom e aquele terceiro golo é um imenso ao futebol aquele livro do Matias pá aquilo é um imenso ao futebol é um bilhete bem puxado a bola a bola entra pá um gol pronto o resultado aceita-se a vitória do Sporting não deixa a margem não para dúvidas pá o 5-2 é pesado ao Pão Nacional não merecia aquela resultado outra coisa que eu queria realçar daquele jogo a postura do Costinha no final do jogo um senhor e é desta gente que a gente precisa não é do José Motas que há no Amar do futebol português José Motas que não saem da Sepa Torta não saem dos Aves e dos Espaços Ferreira não vou falar de nenhum e é desta gente que o futebol precisa destas gentes como a Costinhas e como estes flotreadores e como ao Petit no final do jogo não falou sequer dos Artes não fala é esta gente que o futebol precisa gente que fala de futebol e que não vem para cá com habilidades quanto ao segundo isto só para para rematar e falando aqui do Jorge Lofaustino e do Marco Ferreira no primeiro dizem que o golo que o golo é que o penalti é bem sancionado o Marco Ferreira penalti bem assinalado no segundo penalti ambos dizem onde é que está o segundo penalti Filipe ah lance de análise de intensidade em que o Arco merece uma oficina de dúvida é um lance de intensidade eles aí não se atravessam o Marco Ferreira que além de empurra base nosso pelas costas penalti bem assinalado quer dizer estes dois dizem que é penalti bem assinalado outra coisa que eu queria dizer o da bola o da bola no leste o da bola no segundo lance diz lá diz lá mais um lance de intensidade que deixou muitas dúvidas que deixou muitas dúvidas que deixou muitas dúvidas eu só vou responder ao Pedro faltas do jogo só vou responder ao Pedro tanto a bola como o Gecora que é o joneiro que eu compro tanto a bola como o Gecora e nenhum deles dizem que não é penalti nenhum deles agora só quero lembrar o Pedro que no passado a bola e o Gecora diziam que era penalti do Bobista que era penalti do Portimorense diziam essas coisas diziam que era penalti e não foi mal marcado outra coisa que eu queria dizer que é o gol houve um gol no lado do Sporting pá azar dos azares o VAR não estava a funcionar o VAR não estava a funcionar naquela altura por isso não pôde ser lá consultado porque a câmara não estava foi impossível a Hugo Miguel e a Ricardo Santos é este não é? não é o lance este este está em linha está mas essa linha é muito é muito lúvia os braços suportam eu já vi eu já vi eu já vi um apelho de bolsa marcar um gol por isso estamos é muito lúvia agora o que eu te quero dizer é o seguinte o Izi para me matar em relação ao Sporting mas não falaste do jogo do jogo? sim não os três hábitos os três hábitos o Marco Ferreira joga o jogo não, não e esses três esses três o que é que tem? há dois que dizem que é e há um que diz que é dúbio nos três nos outros três sinceramente eu preferia ouvir a vossa opinião e não exatamente não mas é o que os três dizem é só para dizer não eu gostava que o Pedro gostava que o Pedro também fosse assim como eu sou mas pronto o Pedro não consegue ser assim na minha opinião o primeiro é forçado acho que sim acho que o Vasco tropeça nos pés acho que sim eu não consigo analisar mas penso a imagem que tu vinhas acho que sim ele tropeça nos pés e o Arco foi induzido em erro foi induzido em erro e o VAR também é o Miguel não sei se a cor se o afetou demais não é só para o Porto pode acontecer para o Sporting no outro não tenho a melhor dúvida com o outro a bola bem no ar o Vasco está todo no ar a cabeceira da velha que eu lance e ele sente-se e cai diz uma coisa eu não sei porque quem não fez jurisprudência os penaltis de intensidade do Vasco sempre que ele salta é que sempre que ele salta já temos visto N e N de penaltis qualquer toque do Vasco é penalti isto faz-me lembrar os tempos do Mário Jardel em que ele já assumiu como eu sou o 20 quando o Jardel vai no ar quando o Jardel vai no ar leva um toque desequilibra-se mas não sei a maior parte de penaltis nos mercados o segundo penalti eu não tenho a menor dúvida é penalti é penalti agora também digo uma coisa para mim há lá um lance para mim a expulsão sobre o Godel que o jogador o grande jogo que ele fez no meio campo a segunda parte é que ele é tudo dele aquilo é tudo dele Godel há um lance em que ele leva um punta pé na cabeça um punta pé na cabeça aquilo é mais do Alvo Camaral mas eu só quero realçar uma coisa o festival de bola que o Sporting tem atenção que o Sporting não jogou com o Vendel está a ser um jogo importantíssimo e o Sporting não jogou jogou o Miguel Luís que na segunda parte fez esquecer Vendel por isso tem mais um menino mais um menino não nascer e continuo a dizer aquele menino lá que entrou para o Gal do Nani que grande jogo que fez também Bruno Fernandes está a provar o porquê de ter sido eleito o melhor jogador ao campeonato da época passada base do Oste farto-me dizer Deus perdou ele não e depois na próxima semana já está a começar esta semana já temos Rafinha de regresso que estava a jogar muito bem Rafinha continua a dizer o Sporting para lutar para ser campeão para lutar até ao fim só precisa ir buscar três jogadores mais nada o médio defensivo ali para o meio campo e dois laterais mais nada e tem equipa o suficientemente para ser campeão dá-me a tua opinião Tony acerca do Kaiser muitas dúvidas se levantaram da qualidade ou do potencial que ele poderia ter até para alavancar o Sporting tendo em conta tudo o que se passou para trás e o início da época o que é certo é que ele chega e impõe-se eu acho que já se começa a ver quanto mais não seja no aspecto anímico dos jogadores porque foi como eu disse no início ou seja uma equipa que consegue recuperar de um resultado negativo de dois golos e consegue marcar cinco golos quer se queira quer não os índices anímicos têm que estar muito altos porque caso contrário não há possibilidade e achas que isto é obra do do Caixa? sim ele tem ele tem ele tem já vamos dizer os sete jogos dele ele tem já mão ali naquela equipa vê-se a equipa vê-se a maneira como o Sporting joga a maneira como está em campo acredita acredita em quem está por fora ele nota-se que é um treinador sério é um treinador que aborda os jogos não tem problemas nenhum em dizer parabéns ao Laros que grande primeira parte fez não tem problemas nenhum em dar-lhes parabéns ao Nacional da Madeira e admitir que o Nacional da Madeira jogou muito superior ao Sporting na primeira parte é homens desses que diz a verdade não tem problemas nenhum e não vai depois falar de Arcos é o que ele diz há uma coisa que eu espero só há uma coisa eu espero é que ele não jogue assim porque o Sporting joga muito para a frente o Sporting marca sempre é aquilo que eu vejo o Sporting em todos os jogos vai marcar agora o Sporting quando jogar se jogar assim contra um Braga um Porco ou um Benfica a sujeita-se a sofrer também porque os ataques não são porque é assim o Sporting descompensa muito a defesa mas também não sabes se alguém poderá estar a treinar é o que eu quero dizer contra os jogos difíceis contra o Porto o Benfica e o Braga principalmente as três claro que o Sporting não pode entrar em campo assim a jogar deliberado contra o ataque porque a defesa fica ali num espaço muito grande e pronto e as coisas acontecem se o Sporting jogar desta forma contra um Porto ou o Benfica ou o Braga as sujeitas-se a sofrer dois lá três gols e depois as defesas do Porto e o Benfica e o Braga não são as defesas dos outros e para marcar os outros gols ao Porto não é fácil ou ao Benfica mas também acho que não te acreditas que contra um Porto ou um Porto ou um Benfica ou um Braga e dá a jogar dessa forma agora há aqui outra coisa não mas estou a gostar e estou a gostar e há outra coisa que o Kaiser já conquistou foi o seguinte nós a semana passada temos ouvido o Pedro dizer que prefere ver outros jogos no lugar quando joga o Sporting ele diz ah não prefiro ver outros o que é certo é que eu pensava que o Pedro este fim de semana estava a ver o Levanto de Barcelona ou o Leon Mónaco que deram a uma hora mas depois o meu e eu quando jogo o Porto não é que não faço o Porto está em primeiro lugar quando o Porto está a perder ok não faço isso mantém-me em silêncio e aguarda e deixo passar o jogo é o provocador o Pedro no intervalo estava em eufórico o Pedro manda-me três mensagens a dizer opa que vergonha uma equipa de segunda não sei o que mais e eu era assim velho o Pedro está atento ao Sporting está agora o Sporting para o menor e na segunda parte continua a mamar vergonha 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 e até porque sabes que hoje temos que apostar um bocadinho o programa era só essa a parte vamos saber a opinião do Pedro do jogo de Sporting Pedro acredito que ao intervalo estavas bastante satisfeito e mandaste as mensagens a provocar o Tony no entanto na segunda parte o Sporting recupera e ganhou o jogo desculpa ali uma resposta que eu te dei mas foi o Pedro teve uma resposta um bocado eu desculpe qualquer coisa porque opa fui o 4-2 e eu disse este jogo já não empate já não perco pá Pedro desculpa lá mas vai ter que eu percebo percebo e entendo e imagino que é que será estar 16 anos cheio ao campeonato e estar em segundo lugar atrás do Porto dois pontos e ganhar em casa ao Nacional eu vi o jogo por acaso este fim de semana tive tentado na segunda parte a mudar mas acabei de ver o jogo todo e é um bocado o que o Tony disse primeira parte completamente do Nacional mais uma primeira parte exatamente igual ao que o Abos fez o Sporting entra mal expõe-se de uma maneira tal que cada vez que o adversário praticamente vai à baliza marca-golo o Abos o o o o Nacional teve a possibilidade de fazer o 3-0 com aquela restante defesa do Renan e se faz o 3-0 aí eu não sei se será tão fácil ao Sporting fazer a tal remontada e para chegar aquele penalti do céu aquele homem tropeça nas penhas dele mas sim mas também tinha uma coisa que oportunidades é que teve o Sporting mais nada zero o Sporting jogou zero na primeira parte zero e o Nacional vai ganhar 2-1 para o intervalo e eu acho que aquele penalti faz ali um bocado de diferença faz até porque na segunda parte exatamente aconteceu no Nacional o que aconteceu com o Abos por isso é que eles não lutam pelo título lutam pela manutenção são equipes que não conseguem mais mais que aqueles 45 minutos que fizeram que foram excelentes na segunda parte foram completamente abaixo e aí o Sporting claro com a mais valia que tem massacrou mas o certo é que ganha por 5 mas já faz os últimos dois golos depois dos 85 minutos ou seja o Nacional já estava completamente de rastos de rastos mesmo e agora é assim o Sporting dinâmicas ofensivas bastante grandes para estas equipas é fácil marcar golos vou ver para a semana já falei com o Tony vou ver para a semana apesar do Guimarães não ser uma equipa extremamente rápida é uma equipa sólida no processo defensivo portanto não sei se o Sporting vai ter tanta facilidade para marcar também mesmo os pontos poderá não sofrer tanto contra o Guimarães no entanto acho que vai ser o teste mais duro que eles vão ter porque se formos a ver realmente ainda não tiveram um teste duro são poucos que as equipas portuguesas têm durante o ano mas ainda não teve vamos ver este acho que é agora um bom teste para a semana se ganharmos então aí já começas não eu vou dizer muito sinceramente o Tony já disse isto e sou o mais sincero possível e na minha equação para campeão equipa quanto é o Benfica e por isso é que eu estou e a minha preocupação é o Benfica eu disse que se o Benfica perder para a semana com o Braga se for ganhar o Rio Ave eu fico muito tranquilo primeiro porque fica sete pontos o Benfica e depois porque tem ainda o Sporting e o Braga lá no meio ou seja eles têm que ganhar pontos a três equipas o que é complicadíssimo em relação ao Braga e Sporting é o que eu digo este ano a expectativa é saber qual dos dois vai estar melhor neste momento está o Braga porque está à frente não desculpa neste momento está o Sporting porque está à frente não está à frente no confronto entre os dois nem o Braga ok não era com este treinador para já não conseguimos dizer muita coisa mas para mim a equação é esta título é o Benfica depois há ali o Braga e o Sporting que vão entre os dois ver qual é que fica melhor fazer exatamente esta pergunta continuas então a considerar mesmo tendo em conta estes últimos resultados para já sim para já sim não quero dizer e sou humilde o suficiente para dizer não, não para já é esta a minha opinião que foi desde o início e mesmo que estou agora de treinador não quero dizer que daqui a dois três meses eu não seja aqui obrigado a fazer a minha culpa e a dizer não, olha sim senhor isto aberteu e o Sporting está na luta e vai ganhar ou isso qualquer coisa neste momento eu continuo a dizer que tu já não está não, neste momento para já até porque o Sporting não teve um grande desafio com este treinador para já quero ver o que é que o que é que estudar oh Vítor eu já sobrevivi o teu clube a um treinador holandês é tudo muito bonito eles jogam no futebol bonito ofensivo é geral três treinadores vocês agrediram também não era holandês não, nem agrediu ninguém nem agrediu ninguém ganhou um campeonato uma taça Portugal no Portugal era holandês também não era? sim mas é o que eu digo Vítor é tudo muito bonito pode funcionar? pode eu tenho sérias dúvidas mas por exemplo estás a referir a Koeman certo? a Koeman é a Adriana sim o Koeman consegue chegar a uma final consegue chegar aos quartos aos quartos final aos quartos final a vitória já conseguiu o Jesus também conseguiu mas em casa foi em casa foi uma miséria eu acho que o Koeman é um treinador diferente de casa não são diferentes mas sim sim mas a escola holandesa a escola holandesa jogam com três defensas praticamente todos todos é três jogam três três quatro jogam três e depois quatro no meio campo é mais ou menos a mesma coisa às vezes eles não tinham laterais depois tem o problema do nosso campeonato de conhecer não é diferente é diferente completamente por isso é que tem a de juntos portugueses também está bem Vítor tu neste momento e felizmente e felizmente e felizmente é por isso que está a chegar ao Natal tu neste momento tu tiras o Jonas no Benfica e tiras o base doce no Sporting ai tu vais ter notas e vês os números por tudo tens uma grande diferença que tu tiveste o ano passado como tiveste o Maranga lesionado por não ganhaste o jogo não tiveste o exemplo o ano passado não ganhamos um jogo não ganhaste o Benfica o Benfica estava a sete pontos o Maranga lesionado se o Sporto não ganhou um jogo pois o Benfica estava a sete pontos e vocês não conseguiram passar à frente não mas o Benfica a sete pontos que estava também vocês foram ganhar à luz com aquele sorriso aos 90 minutos aproveita aproveita o jogo é um tempo tremido e dá-me a tua opinião acerca do jogo de Sporting não por acaso não vi mas a sete pontos me apelhou sempre a mesma estamos a chegar ao Natal a partir daí entrando em Janeiro pronto estou curioso para ver esta euforia esta euforia porque é como o Pedro diz não ganharam nenhuma equipa assim de à toa para estarem assim tão eufóricos deixa-me acabar o Natal vem depois para o campeonato e vem o Porto logo ali no início segundo eu sei não é a partir de dia 12 para ti acho que acabou para ti acabou o estado de graça sabes a qual recebemos o Porto e Alvalado dia 12 pode ir lá ganhar porque é uma equipa grande e é o resultado de tripla mas já não ganha lá há 10 anos pronto agora só para te responder eu estive a analisar o campeonato bem vocês têm uma segunda volta que Deus me livre Deus me livre o que é que queres dizer com isso quase a todos os lados e difíceis eu já te dei como exemplo o nosso campeonato do ano passado já tem como exemplo o Sporting na segunda volta do Sporting tem uma deslocação muito difícil vai ao marítimo é o único jogo na segunda volta? sim e o Dragão? o Dragão é o último então? não é difícil? para eu pio lá isso no Dragão provavelmente na última jornada as coisas já estão decididas já és campeão até ou é a festa para um ou para outro o palco já está marcado na minha opinião ou é a festa ou é para um ou para outro com o palco já está isso não há dúvidas não tem dúvidas não? a festa é aqui agora se é para um ou para outro não sei ok e se não tem dúvidas tem que dar-me vontade de dizer agora não é mais a sério não achas que que a troca de treinador no Sporting quanto mais não seja no aspecto muito eu acho que o Sporting para mim há vários fatores a equipa campeãs da Europa com penaltis esses gols todos que eles falam 50% é à base penaltis tudo isto tem corrido bem é um tabulho é desafiado não mas são 8 e 8 marcados não é exatamente é que não tens um falhado não é é 100% 100% o Benfica o Benfica por exemplo tem 3 2 falhados e um marcado e decisivos não se falharam 2 não são decisivos 2 calhacos que estarão prontos falharam 2 e estarão prontos como é lógico pronto é só estou a dizer tu não tens tu não tens pronto está bem está bem mas se for para outro clube tu queixas ah pois não eu não queixo não esse penaltis esse penaltis eu nunca me queixei aqui de um penalti mal marcado foi do Porto este ano certo aquilo que eu me queixei foi penaltis que não são marcados contra o Porto não é nenhuma coisa penaltis contra o Porto é que não são marcados agora foi do Porto não sei que penaltis é que teve não sei não mas nós já tivemos penaltis contra nós já tivemos contra o Porto já tem penaltis contra no campeonato tem deve ser aí não já teve o Sporting quantos é que teve contra? não sei zero 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 mas que Liga da Verdade porquê? quem é que diz que é a verdade? vários jornalistas vários jornalistas claro se for ver a Liga da Verdade do jogo provavelmente o Porto é o mais predicado se for ver a Liga da Verdade na bola é o Enfico o mais predicado vamos passar ao jogo seguinte pode ser meus amigos ok vamos passar então ao Benfica Vitor Benfica uma vitória na Madeira deve ser para a Vitor grande vitória num campo onde já não ganhávamos há 2 ou 3 anos isto é sinal e eles fizeram uma festa há 4 anos aquela festa é sinal é sinal estamos a jogar mal mas estamos a evoluir no final a gaja saiu do bar com o outro seu com o Kelvin seu com o Kelvin vamos parar com a brincadeira tu também andas eu fora não 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 porque o Benfica já não ganhava há 2 anos na Madeira inclusive há 2 anos fomos campeões e não ganhámos na Madeira um jogo duro extremamente duro com entradas caixos que os Arsson deviam deixar passar muitas faltas um jogo muito rinhido ali pronto um mau jogo de futebol para mim um mau jogo um mau jogo de futebol no entanto uma vitória justa do Benfica sim uma vitória justa porque foi a equipa que mais fez para ganhar o jogo queres evidenciar alguém que se tenha sobressaído um pinheiro sei lá gostei do Zicobico por exemplo que foi o considerado o homem do jogo gostei e o Jonas não é mas o Jonas não vale a pena porque é o homem dos sérios é como o teu também tens um também tens um em termos em termos do ambiente à volta da equipa de futebol achas que estas últimas vitórias veio pacificar um pouco mais principalmente a contestação a Rui Vitória ou nem isso consegue afastar eu continuo a achar que vai acontecer o que aconteceu no ano passado Benfica o ano passado o que estamos a acontecer este ano já aconteceu o ano passado o ano passado nós estivemos a sete pontos do Porto do Sporting do primeiro lugar tivemos até o Natal maus exibições Liga dos Campeões não ganhámos um jogo depois fizemos uma segunda volta quase imparávam mas não trocaram mas não trocaram o treinador na primeira volta este ano já trocaram trocamos? sim então não trocaram não despediram o treinador e contrataram no passado oito horas outra vez foi a luz não foi a Vitor desculpa lá mas ouve vocês desculpem lá mas ouve isto não estamos a falar de documentos assinados certo é que sabes o que eu chamo este momento Benfica do Rui Vitória é as melhoras da morte as melhoras da morte é as melhoras da morte antes dele finar antes de quinar o morto tem sempre várias emoções que é para lá é natural exatamente o que eu acho é as melhoras da morte o Rui Vitória está com a corda no pescoço o primeiro resultado negativo do Rui Vitória ele vai direitinho à vida não tens a mínima hipótese não tens a mínima hipótese vou-te já dizer mais não sai antes do final da época não não mas isso é uma questão financeira não não é financeira agora que o Jesus já tem aqui para toda a montada para vir para mim depois o problema é se quer pode passar por aí então e eu que digo não antes do final da época não venho mas ele pode sair antes o Jesus não vem antes do final mas este não passa eu critiquei aqui que o Pézeiro nunca devia ter sido despedido não sei se ele come as passas não posso defender que o meu treinador seja mas você é diferente mas que deve acabar a época deve ser o Pézeiro é diferente ainda está ainda está muita coisa em jogo ainda pode ganhar a Liga Europa pode ganhar a Taça de Portugal tanta coisa em jogo vai-se despedir porquê eu não concordo pessoalmente quer gosto quer não gosto não é está bem estivemos estivemos e nós e eles sempre sempre bem grande se não te importas deixamos isso para o fim do programa Pedro dá-me a tua opinião acerca dos jogos do Benfica até me é-te-dó ver o Benfica a jogar e na próxima o Marítimo vem a jogar mal como tudo a jogarem os dois mal eu acho que no final o Vítor é justo eu não acho porque é num lance que é preciso de falta de mão do Jonas e depois há aquele toque que ele gosta de dar com o pé quando o guarda-redes sai toca-lhe no peito e atira se faz aquele espetáculo todo portanto acho que o resultado justo não é se me perguntaste qual dos dois jogou menos mal aí se calhar o Benfica jogou menos mal no entanto foi de uma pobreza não houve oportunidade de jogo lado a lado o Marítimo na segunda parte pensei que ainda fosse crescer um bocadinho nada zero ainda entrou pior mas equipos do Petit também nunca foram grande coisa o Petit em oito jogos contra o Benfica oito derrotas não há muito que se lhe diga mas foi mesmo mal o jogo por amor de Deus não fizeram-se o lance da grande penalidade não é penalti não é penalti mas é daqueles que o Jonas engana bem agora a mão ele o dominar com a mão isso aí tem que ver o VAR aí é um daqueles lances agora depois é depois é a análise depois é o que é depois é o que é olha a capa da bola mostra perfeitamente como é que é aliás ele tem sempre o mesmo movimento de atirar para a piscina mas neste momento o Benfica que eu digo preocupa-me só num aspecto porque é o rival que tem possibilidades que tem de conquistar o título só por isso mais nada tu anda a ser levado ao colo há três jogos seguidos no mínimo estás com essa moral não que era a segunda semana que foste levado ao colo portanto o Benfica e o gol que tu marcas aquilo além de ser falta é bramelho direto é? uma agressão ao pescoço do jogador opa estás à espera de dizer a bola não diz nada disso a bola não diz nada disso opa mas eu é assim a bola podes falar no que tu quiseres estou-te a dar a minha opinião sabe a minha opinião não é nenhuma dessas que está aí se calhar aliás nem leio nem sei o que é que falo é pois é a minha opinião mas é a comunicação não e dizer que aquele lá você tem que fazer uma boa pergunta ao Vítor e o penalti do Benfica é penalti? é penalti limpinho 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 à beira do Sporting até me ia ser dois eu aconselho-vos a ouvir hoje as declarações do Sérgio Conceição da divisão ao jogo da manhã é totalmente lá diferente da opinião do Pedro eu aconselho o que é que ele diz são os penaltis do Sporting diz lá ele falou dos penaltis do Sporting diz lá o que é que ele disse diz, diz, diz estão preocupados connosco nos nossos jogos mas ninguém falou dos dois penaltis do Sporting não, mas e a opinião que ele deu não, não e a opinião sim e a opinião o que interessa é a opinião eu estou aqui a dar a opinião o que é que ele disse acho que foi igual à mesma que eu dei não foi? pois é sinal ao contrário do Pedro o Sérgio Conceição está atento ao Sporting está atento a tudo ao contrário do Pedro a tudo ok persigo Tony Benfica o Benfica é aquilo que eu vim dizer há muito tempo o Benfica joga sob brasas o Benfica a bola queima lá nos pés dos jogadores e aquilo é uma tremideira aquilo é é uma tremideira e o Benfica tem tido a facilidade de estar a vida jogar com equipas de baixo lá da tabela não é? é, está bem eu acho que o teu clube é que joga com estupro é uma vítima encolgada anda pelo menos tantos os municípios não cantava ali com um discurso um Benfica quem é que Benfica depois da crise que se passou que se instalou na luz depois daquela noite em que o homem viu a luz agora disseste que ia jogar à madeira que era complicado Victor deixa-me posso acabar naquela célebre noite em que o teu presidente admitiu nas televisões viu uma luz que o treinador estava despedido e que viu uma luz e que se voltou às sete da manhã para ir falar não sei com quem para aí que ele vai despedido pronto ele viu uma luz foi o que ele disse a partir daí com quem é que Benfica jogou de grau ou dificuldade de treino jogou o marítimo que anda cá em baixo sim mas o marítimo tradicionalmente aos três grandes aos três grandes nem é o marítimo não tem nada a ver com a rei vamos ver uma coisa temos que analisar as equipas pelo modelo que queriam estar a treiná-las sim ou como é que é as equipas do Petit as equipas do Petit são equipas aguerridas 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 há lá cada entrada que é que ele coisava eu já sabia a maneira o marítimo que jogou que jogou contra o Benfica claro que foi muito lá diferente do que jogou contra o Porto o marítimo que jogou contra o Porto jogou mais futebol se calhar mas deu mais espaços mas jogou mais futebol o contra o Benfica não é uma equipa apetida que não dá espaços e entra a matar e é sempre a correr e não para de correr pronto este é o marítimo agora o Benfica na minha opinião anda a jogar sobre asas já anda a jogar há muito tempo já anda a jogar há muito tempo e o jogo e para se vocês tiverem um bocadinho de memória a memória não é preciso ser muito longa eu convido-vos a ver o último jogo do Benfica na Liga dos Campeões foi sofredor contra uma equipa que nem um golo marcado tem foi sofredor contra o BK que nem um golo marcado tem e o Benfica sofreu tem dois marcados só não tem marcou dois ao Benfica na primeira mão pronto desculpa foi contra o marcou dois ao Benfica tem zero pontos zero pontos e é uma equipa que o Benfica sofreu para ganhar foi preciso aquele grande golo do Grimaldo para ganhar um zero mas o Vítor se calhar o Vítor se calhar melhor que eu eu tenho uma opinião para isso no entanto o que eu acho e não é desta época o Benfica na Liga dos Campeões não lhe queria chamar de trauma mas nota-se que o Benfica mesmo o ano passado e o Vítor falou e bem seja o Benfica o ano passado fez uma época regular não fez nada e o que é certo uma época a primeira volta fez uma breguinha exatamente igual está bem mas o que é certo é que vocês o ano passado na Liga dos Campeões o Benfica tinha obrigação e tinha qualidade em termos de equipa para fazer melhor com aquilo que fez assim como este ano eu considero que o Benfica deveria ter feito mais na Liga dos Campeões tendo em conta a qualidade da equipa mas apanhou duas grandes equipas Luiz eu se calhar Luiz apanhou uma grande equipa e apanhou uma equipa duas regras o Ajax é uma grande equipa porque apanhou o Ajax e que vos arrume vocês falam o que eu vou dizer e não vou ser polémico o Benfica de certeza absoluta que o Vitório não tem o Balneário na mão tem ali muitos anticorpos dentro do Balneário porque só dou um exemplo aquilo que aconteceu com o Luizão é de uma equipa amadora de um clube amador mas tu achas que o Rui Vitória é que foi o causador dessa situação claro não tenho a menor dúvida não tenho a menor dúvida um jogador que em Agosto renova ou em Julho renova o contrato em Agosto não é inscrita na Liga dos Campeões é aposto fora a 916 o que é que foi da audição do Luizão que imagem é que passou lá para o Luizão é que ele nem foi inscrito na Liga dos Campeões e ali no campeonato era provocado ali é um problema claro ali é um problema muito grande e há fissuras no balneário há fissuras no balneário porque o Luizão está lá o Luizão está lá e há fissuras grandes e até já se falava quem era o adjunto quem é que ia para o banco também ele agora que era o Aymar e o Luizão e o Adjunto Jesus por isso há ali problemas graves e toda a gente sabe que o Jonas tem muito peso lá no balneário e há outros jogadores que têm muito peso lá no balneário e para mim aquilo não está muito estável por isso é que eu digo na minha opinião o Benfica até pode ganhar o Braga que é o próximo jogo tem muitas dúvidas tem muitas dúvidas a ver o Braga se eu vir o Braga que veio aqui ao Dragão se for o mesmo Braga que vai à luz tem muitas dúvidas em relação a esse jogo tem muitas dúvidas e para a semana não estávamos cá porque é Beto Ló de Natal que eu até gostava de estar com o Vitor pronto mas não estávamos cá mas vamos ver e depois vai-se-o a provar que o Benfica vai ter muitas muitas dificuldades mas muitas com o Braga eu não acredito ao que o Braga peca acho que não vai ter tantas como vais ter tu vamos ver às vezes é mais fácil às vezes é mais fácil vou ter os três jogou o primeiro com o sexto o segundo com o quinto e o terceiro com o quarto os seis primeiros já vai ter dificuldade não Vitor eu vou dizer uma coisa vou dizer uma coisa espero vou dizer uma coisa sabes que não é as três tem sempre a ajuda há sempre alguém que ajude às vezes vou dizer uma coisa às vezes um jogo Porto Lá de Oar pode se tornar muito mais complicado com um jogo Vitória-Grimenia-Sporting há jogos assim há jogos assim calma há jogos assim o Sporting está tudo controlado um titular do Vitória não vai jogar porque ele não pode e um titular de Sporting e um titular de Sporting que neste momento não me preocupou acredito eu estava durante o jogo a pedir o Godão com o Lá da Marana era o que faltava era o Godão de resto o Coar é substituído pelo André Pinto não é por aí não é por aí se fosse Matiê era mais grave se fosse Matiê a levar Amarelo ia ficar fora era mais grave já não podia cometer as falhas que cometeu ontem no golo nacional Matiê só para ter cometeu falhas só para mim só para mim foi eleito por quem o melhor jogador em campo por quem pela Sporting não foi quem estava a transmitir ele foi o prédio eleito o melhor jogador em campo é defesa eu acho que foi do golo não foi do golo ele na segunda parte é ele que começa o lançado de ataque todos o prémio é de melhor jogador e ganha não sei eu não vi não sei no fim do jogo foi ganho os gols de nacional os gols de nacional está a parte do Matiê do Matiê por isso é que me diz se fosse o Matiê a levar Amarelo preocupava-me mais se fosse o Matiê agora o coar a falar que o melhor jogador em campo é a defesa central do Sporting nem parece ter era o 5 acho que teve a ver com o golo o golo e depois e outra coisa o Palanço é que o pé é dele e outra coisa ele susvar nas costas dele e outra coisa e era ele que na segunda parte iniciava o lançado de ataque todos e houve uma altura na segunda parte que ele jogava a esquerda que ele estava a esquerda a esquerda vamos passar ao Porto pode ser? pode Pedro Porto uma vitória difícil nos Açores com 0 como é que fizes o jogo? achas que foi um jogo conseguido? um jogo sofrível? não foi um jogo sofrível é daqueles jogos que estamos na altura que e o Porto acho que se pode dar esse luxo de de vez em quando ser mais útil o resultado que a exibição e de mais de uma vez a ajuda divina já vais dar a tua opinião não acho que tenha havido ajuda nenhuma divina não claro que não acho não foi um zero achas que o Google é lindo desculpa não sou eu não sou eu acho eu quando eu estou a falar estou-te a perguntar a ti não é o que eu estou a dizer não para mim é completamente limpo para mim é completamente limpo admito que acho que os seus desculpa lá tens o balado quer dizer tu há pouco dizes com o golo com o penalti do Jonas que não há qualquer dúvida que é penalti que é limpinho e não sei o que e agora vais dizer que o jogador do Porto que devia ser expulso porque agrediu o defesa não é isto é o desespero isto é o desespero isto é o desespero porque é que tu lá tens o que é estou tão desesperados eu não posso opinar ponhas cenário estão tão desesperados que na luz até já o cozinheiro o jardinheiro já não pistola a disparar já toda a gente dispara não falo na luz que é a última derrota que tens Vítor não eu é muito simples perguntaste a minha opinião eu disse não é penalti e depois admito que haja discussão porque é um lance controverso admito a partir do momento que eu vejo jornal a bola dizer que não não senhora não é não é penalti que não é a falta que não é a falta de Soares a partir desse momento em que é a bola a dizer isso eu já nem preciso para mim assunto encerrado aí tu não beijo não tens a tua opinião própria o que é que eu disse primeiro não é a minha opinião é que não é logo à primeira vista não é em Inglaterra em Inglaterra se um arco marcasse uma falta daquelas em Inglaterra eles retiravam logo a cidadania inglesa e davam logo a cidadania francesa e se calhar vou optar no programa por desquestionar logo para ver se temos aqui maioria Tony no lance do gol do Porta achas que há falta de Soares não, não, não Vítor se aquilo é uma falta que é marcada é um lance eu quando vejo vejo o Pogos lá eu não sei se até podia ser 10 contra o eu tenho a minha opinião e mantenho é uma disputa de bola para mim é uma disputa de bola ok para quê? é capaz eu compreendo porque a tua posição é igual à do Zé Marinho é igual à do Gil é igual é a única coisa que vocês têm que perceber é igual eu sei que tu não recebes a cartilha deles é igual é a única coisa que se podem agarrar a única coisa que se agarram é os lances de arbitragem do Porto mais nada o Gil que ao princípio até era pão sobre eficácia já não há um é Porto Porto o problema é quando tem do Conselho lá das arbitragem ou seja o que for a dizer que não há tudo muito bem houve nove casos que nós erramos em 600 opa em quantos? em 600 e tal parece que afinal são em 20 e tal não eles disseram os analisados ah o que eu li foi que em 600 e tal houve nove e tem que dizer e acho que o que vem fica exatamente não é dizer quantos casos são não desculpa lá não é quantos casos são é quem é a tua opinião é a tua opinião desculpa lá alguém o Conselho de Arbitragem veio dizer nós analisamos o VAR interviu em 600 e tal vezes em nove vezes foram tomadas decisões erradas e essas nove vezes a partir daí alguém disse mais alguma coisa do Conselho de Arbitragem disse alguém disse não mas tinha que dizer isso é outra coisa mas alguém disse não não sabe e ele está a dizer que tinha que dizer quem é que diz que tinha que dizer onde é que está escrito onde é que diz onde é que diz que eles têm que dizer olha se houver transparência tem que ser dita porque se esses nove casos forem com o mesmo clube são 27 pontos porque vos interessa então vamos aos vossos 4 anos esse é que é o problema vamos aos vossos 4 anos que ganharam e vamos ver todos que foram errados que foram errados são esses os destrapeiros mas é isso que é o VAR há quanto tempo há dois ah pois é afinal o que é que tu querias querias era azar coincidir com o Porto ganha a verdade esportiva é essa sabes siga é toda a gente sobre este tema que ele está a levantar toda a gente percebeu que naqueles nove casos mais 50% deles são de jogos mas quem isso é a tua opinião diz-me quem diz-me quem os três últimos jogos eu acho que toda a gente percebeu que não era nada do povo tem os três últimos jogos que são esportes três seguidos porto-vitorio Guimarães e é o João de Lula porto-vitorio Guimarães já falaram porto-feirense porto-vitorio Guimarães bom visto a porto já vem quatro jogos ok vocês estão no jogo tiveram dois logo ontem vai lá dois dois vai contar ok já vi que não salvou nada para mim pronto fiquei lá com os erros foi uma vitória justa eu compreendo é assim é complicado eles ao princípio vocês não se lembram aqui no início que o Porto começou um bocado mal aqui havia já aqui e naturalmente o Porto foi para a frente e naturalmente o futebol que o Porto está mais uma vez digo nos oitavos de final da Liga dos Campeões não é nos 16 avos da Liga Europa é nos oitavos de final da Liga dos Campeões com probabilidades ou não de seguir em frente falamos à frente do sorteio estamos em primeiro no campeonato desta vez não vou dizer que temos o melhor ataque não temos não senhor é o Sporting que tem neste momento o melhor ataque com mais dois golos que o Porto no entanto oito desses golos são de penalti mas no entanto temos a melhor defesa e que temos uma melhor defesa com quase metade dos golos que o Sporting tem sofrido até agora 8-11 8-11 não marco os penaltis quanto ao Porto o Porto tem a melhor defesa o Sporting tem a quarta melhor defesa os penaltis que vocês fazem que estávamos para ir não 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 oh Vítor não vê os penaltis lá estás com os penaltis depois vou falar numa jornada destas 8-11 8-11 eu disse décimo eu tinha deixado os dois da ontem é é é é e pronto e para terminar acho que ganhámos e é o que eu digo agora são estes três jogos que faltam até o final do ano suporto em ar estes três jogos que tem até o final do ano muito sinceramente a minha opinião aqui em relação a candidatura ao título e favoritos agora até o final do ano tem o Moreirense amanhã joga no sábado com o Rio Ave e joga dia 28 com o Belenenses para a Taça da Liga suporto em ar estes três jogos passa a próxima eliminatória da Taça de Portugal passa às meias finais da Taça da Liga e acaba em primeiro lugar no ano o campeonato ah no ano não é o campeonato de inverno não o campeonato de inverno é o campeonato da Taça da Liga sim acaba em primeiro acaba em primeiro ano em primeiro se houver aqui algum destes senhores que acha que vai acabar o ano suporto em ar melhor pá que diga eu acho que melhor não na Taça da Liga e na Taça de Portugal podem acabar os dois da mesma maneira no campeonato aqui já moral desta aí já não dependem deles campeão de inverno eles vão estar à espera até o final do ano não dependes de ti para ficarem primeiro não fico desculpa lá oh Pedro mas que contas são estas até o final do ano estamos a falar até o final do ano o que é que eu disse os três jogos eu estava a dizer os três jogos ele não deixa ele não o Pedro foi claro o Pedro disse que suporto ganhar estes três jogos a minha posição a seguir e garanto aqui que estou logo aqui no início do ano antes do jogo de suporting a dizer-te o meu filho eu vou ganhar o campeonato e tu não ganhas pronto pronto tu não ganhas já tenho tu não ganhas já não tenho mas posso estar aqui a dizer neste momento tenho algumas dúvidas por causa do Benfica mas que amanhã no domingo podem já ficar dissipadas sabe porquê que o Pedro tem estas dúvidas todas em relação ao suporting e em relação ao Benfica vou explicar que o Pedro sabe perfeitamente como é que se ganha o campeonato como é que se compra os jogos no meio-dodo intervalo essas coisas o Pedro e o Pedro sabe peraí Luiz e o Pedro sabe que o clube do Victor também sabe como é que se faz isso e o Pedro diz assim epá eu estou no mesmo patamar que nós e o suporting não faz não porque o meu presidente desculpa lá Luiz ou o meu presidente mas qual dia ah já está bem diz o nome é que tu vais ver se tens outro o meu presidente o meu presidente o Federico Parandas das duas uma ou ele anda a tratar das coisas em silêncio nos bastidores ou então não sei o que que anda lá a fazer ele não fala não diz nada ele deve andar a tratar só para trabalhar no silêncio o nome cá estava a falar sim é que é o que ele veio dizer pronto se ele anda a tratar das coisas nos bastidores e no silêncio opá continua assim anda a tapar buracos que os outros clubes são beneficiados ou prejudicados anda a tapar buracos não pergunto queres evidenciar alguém do jogo de sábado não é daqueles tais jogos que é o coletivo é a equipa que ganha é o treinador não há ali grande evidências como sempre sempre que é necessário o Casillas esteve lá fez uma boa intervenção é um remato do Fernando eu diria que fez mais que o Matai sim e depois não houve ninguém que se destacasse o Filipe teve teve também até porque este jogo aí eu acho de início o Conceição não ouviu bem quando colocou o Corona a defesa direito eu acho que terá sido um bocado o castigo ao Maxi pela péssima exibição que fez com o Galatasaray e obrigou o Filipe realmente dobras consecutivas dobras consecutivas e eu acho que teve bem mas não quero salientar mesmo ninguém porque eu acho que foi mesmo daquelas vitórias de equipa difíceis e acho que esse jogo está tudo dito Tony Porto Porto digo-te uma coisa o Porto digo-te uma coisa se tirar Militão ao Porto Deus me acorde para mim é o que faz a diferença no Porto é o estabilizador daquela defesa é o melhor jogador é o melhor central a jogar em Portugal é o estabilizador e é ele a calma aquela defesa e é o único que sabe sair a jogar tendo em conta desculpa tendo em conta o que o Tony está a referir em Militão achas possível a saída de Militão agora no mercado de inverno não de inverno não nem pensar agora provavelmente os valores que estão a falar acredito se baterem na cláusula de restrição pode não ser válido no mercado sim pode não ser mas eu acho que é agora se baterem uns 50 milhões ele sai claro que sai e é o melhor negócio do século compras por 6 ou 7 e vendes por 50 passar 3 meses é melhor que o Cissou compras por 600 mil e vendes por 15 milhões passar 3 meses ele vai ter o melhor do século mas também pois tem lá os dois piores do século os dois para uma coisa vamos falar do Porto mas se tu estás a falar o Porto já fez cerca de 70 milhões na Liga dos Campeões estás-me a falar de 50 milhões já em janeiro 120 milhões eu começo já aqui eu vejo milhões vejo milhões em tudo é um grande negócio olha o bicho doês também nos prejuízos também nos prejuízos um bicho o Militão o Militão vai continuar o Militão vai continuar tirando a secada essa coisa que já disse e tem um diabo sempre aqui para mim é o melhor futebol da Lua Central do Porto e do futebol português e Filipe tem tido sorte tem jogado sempre com dois grandes Lua Central ora faz uma peraí faz só uma pequena retrospectiva aos teus assim diria a partir de Abril aqui o ano passado quando tu dizias o Marcano vai sair a custo zero o que é que vai ser o Porto sem o Marcano o Marcano outra coisa que eu vou dizer tu dizias mas por isso estou a dizer que o Militão para mim é o melhor o que é que quer a política mais do homem enganaste aliás estavas com medo estavas com medo dizias o Porto não vai conseguir o Porto vai claro olha mas eu conhecia eu disse aqui eu conhecia foi contratado não para defesa central que é uma vinha para o central ele vinha para a defesa esquerda não defesa direita ele não vinha para a central sinceramente e depois não havia mais lacentras nenhum houve uma vaga de lesões e ele joga a central e começa a jogar e depois não sai mais foi só eu que me enganei não estás completamente enganado ao dizer isso estás completamente desculpa lá desculpa lá ele veio para a central que ele sempre foi central ele jogou algumas vezes a lateral direito ele jogou algumas vezes a lateral direito na seleção joga a lateral é a lateral não o último jogo que fez pela seleção fez ao lado do Filipe o central estava aleijado com o central que provavelmente vai acostumar a ir sim mas é um jogador até para o jogar avançado que é um grande jogador outra coisa que eu te vou dizer e concordo com o Pedro quando ele diz que o Porto é claro o ano e tal mas eu neste momento não acabo os jogos a sofrer como o Pedro eu acabo os jogos à vontade já está o jogo resolvido aos 80 minutos já está tudo resolvido o Lusitano Vilminhos o Pedro não o Lusitano Vilminhos o Pedro foi jogar com o Paulo foi jogar a um estátua que aconteceu a mesma coisa ao Pedro que aconteceu ao Sporting estava a ganhar a perder um 0 e virou para o 2-1 aconteceu a mesma coisa foi um jogo quase a papel químico não, não, não peraí não houve um penalti vocês não viraram um jogo de penalti deixa-me perguntar não viraram um jogo de penalti é mais um de intensidade é mais um de intensidade sobre base 2 é mais um de intensidade sobre base 2 e vi que o Porto podia ter sofrido um empate a qualquer momento porque eu vi alguns lá lances em que o jogador lá do o Santa Clara tem a oportunidade tem uma tem uma que é a defesa do Cazeiras não tem mais nenhuma tabla tem um empate e o Porto a sujeitou-se ao empate foi um jogo a sofrer pá, a vitória ajusta-se ajusta-se, ajusta-se, ajusta-se ajusta-se não vou falar do Arto que já chega já não vou falar mais em relação ao Arto pá, pronto jogou ganhou é justo só quero fazer aqui um reparo em relação ao Fogo do Porto para não deixar passar o Fogo do Porto só queria dizer a um senhor que ele ainda é muito pequeno ao pé do melhor laterador ou dos melhores lateradores do mundo o Cazeiras ainda é muito pequeno quando o Cazeiras ganhar pelo Fogo do Porto aquilo que o José Mourinho ganhou pelo Fogo do Porto o Cazeiras que fala do José Mourinho o Cazeiras é uma pessoa que atira a pedra e esconda a mão não é correto estás admirado? estou estás admirado então vou-te dizer o Cazeiras é tão fraco profissional que esperou por uma derrota pesada de uma ascensão o Sérgio United e afirma o Lodo para responder para mandar uma boca ao José Mourinho esperou por o final do jogo por Cazeiras começa esta polémica já vem há uns tempos esta polémica é iniciada pelo Cazeiras quando diz que não pegou o touro pelos cornos no Real Madrid estás redondamente enganado não é isso Tony estou? 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 eu vou-te dizer então tu não sabes sei, sei, sei o que é que se está a passar sei que Cazeiras tem um diferente considero desde os tempos do Real Madrid sim e que ainda ainda a semana passada li sim primeiro posso-te dizer que eu acompanho o Cazeiras nem precisa ir muito atrás ele respondeu ele disse isso porquê ele disse isto porquê só te vou dar e estou a opinar não é por ser um jogador do Porto estou a opinar para mim é um ícone a nível mundial e estranha é essa a tua opinião exatamente por isso Cazeiras é reconhecido por toda a gente ou José Mourinho com certeza não é assim que estão Cazeiras só ganhou os dos clubes o que tu tens o que lá passou o que tu tens ainda a semana passada Cazeiras fala-te José Mourinho e não 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 aproveita absolutamente nada para o criticar até até te digo uma entrevista no jogo posso trazer se tu quiseres mas tu o que é que é dizer isto aqui quando ele diz quando é que se vê um treinador já não está apto para treinar isto é bem direto a quem eu vou te dizer diz o que é que Mourinho disse eu vou te dizer diz o que é que Mourinho disse primeiro eu vou te pegar na tecnologia das coisas o primeiro senhor a iniciar essa guerra chama-se Casilhas que disse eu no Real Madrid não sou pegado o touro pelos cornos e José Mourinho responde-lhe e José Mourinho responde-lhe a dizer pois não porque ele sempre fez as coisas pelas costas sempre fez as coisas pelas costas e chamou-lhe um jogador acabado que disse que aos 37 anos deveria saber quando se retirar e ele mas isto é iniciado pelo Casilhas esta polémica é iniciada pelo Casilhas e agora vem dizer do treinador que só aqui foi campeão europeu depois o Casilhas nunca foi o Casilhas já está cá há 3 anos ou 4 só ganhou um título do campeão nacional não compares o currículo do Casilhas não é só o Real Madrid campeão do mundo por seleções campeão da Europa por seleções ganhou a liga a semana passada a receber o prémio da marca claro exatamente por aí com tudo eu defendo eu defendo o que é português José Mourinho é uma pessoa portuguesa é uma pessoa que já levou o nome de Portugal bem alto e é uma pessoa que eu não estou para ouvir um espanhol que não teve caráter para atuar com o José Mourinho e ver é a minha opinião não gostei não gostei no patriotismo e não na pessoa em si estou-me a basear Mourinho não merecia isto não gostei não gostei mas ele também não merecia ele também não merecia repara uma coisa repara uma coisa ele disse o que é que ele disse tu tens de contextualizar as coisas ele quando disse que devia ter no Real Madrid pegado o touro pelos cornos foi quando teve o diferente com o José Mourinho em vez de ficar calado devia-lhe ter respondido na cara e aí andou por trás o que é desculpa lá não eu não não espera aí espera aí disse e muito bem se o senhor admitiu agora que devia ter o que é que o José Mourinho diz o José Mourinho diz que ele ok optou por ficar calado e antes falar por trás pronto ponto porque é que ele tem que vir falar nos 37 anos e a carreira acabada mas quem é que começa esta polêmica não é o Casillas foi só uma parte ele faz uma afirmação e ele responde à afirmação porque é que tem que vir buscar outro assunto vem buscar o Mourinho com certeza vai diz uma coisa com quantos treinadores tendo em conta o currículo do Casillas com quantos treinadores é que o Casillas se desentendeu? vários não não a onde a onde a onde ele teve fórmula de convocatórias com seleção depois de acabar depois de sair do Real Madrid eu só vou dizer uma coisa isto é a minha opinião porque porque é que o Casillas não deu a resposta ontem de manhã? porque é que não deu a resposta no sábado? esperou que o motorrote tenha afirmação claro esperou que o motorrote o rapaz é indo não para mim não é escurso-clube mas o Mourinho pode dizer o Mourinho o Mourinho não tem nada a ver com isto é pequenez este senhor é pequeno e nisso o Mourinho é muito mais pequeno que ele José Mourinho quando este senhor ganhar pelo futebol do Porto aquilo que o José Mourinho em tantos anos que ele está cá o José Mourinho tem de cá quantos anos? três? não digas isso ganhou muito mais quem dera este senhor ganhar os futebol são os ingratos quem dera este senhor são os ingratos quem dera isto é só do Casillas eu à parte ao que eu tinha falado o seu aeroporto tendo em conta já sei que o Soares merecia ser expulso passar disso à frente o jogo do Porto como é que viste o resto do jogo? foi um balha-me deus o jogo é extremamente mal jogado falando do Benfica mas eu não vi grande coisa no Porto também também te rias Sérgio Conceição queixa-se do Estado terreno está bem mas eu também vi como estava o Real Bato na madeira pois isso é assim não é? toca a todos tem que jogar exatamente e a Real Bato agora também não queiras é que se produza um grande futebol agora o Benfica é diferente para um Galvado para um Galvado um jogo é um chouriço mesmo pois exatamente um joga mal os outros quando jogam mal é o Galvado o Porto vence aquela jogada do Brahim e só a partir daquele turno deixa o Benfica terminar temos que terminar e acho que foi um jogo pobre e que o Porto ganha com aquele lance estrelinha que ele não é estrelinha que ele foi mesmo uma coisa demasiado má uma prendinha de Natal é isso? um sapatinho ok queres referir mais alguma coisa do jogo? não não gostei do jogo para aquilo que vi não gostei do jogo ok para terminarmos o programa houve hoje o sorteio das competições europeias eu vou começar com o Pedro tanto em quanto é a competição mais importante Pedro no meio de de alguns toberões que poderiam ganhar ao Porto como é que fez a Roma? olha é assim para já eu acho que foi um sorteio agradável para os três para os três clubes portugueses em diferentes dimensões acho que sim acho que o futebol com o Porto até porque se nós formos ver em termos de ranking da UEFA se formos a ver o Porto vai ser um confronto entre o nome classificado que é o Porto e o 12º da Roma não há aqui grande diferença dos que estavam lá tirando o Leão era que se calhar o mais apetecível então tiveste o 2º mais apetecível não qual é a que será está para trás aí está atrás portanto poderia 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 ou me engano muito ou vai ser o carrasco deles não sei mas era bem era bem não só estou a responder ao Pedro com o ranking a gente não diz muito eu sei eu já vou calma 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 já vou lá eu já vou lá eu já vou lá não estou no primeiro lugar do caso é Juventus e o City olha mas repara uma coisa todos os anos é assim todos os anos o City joga, joga, joga e nunca ganha a Liga dos Campeões o Real Madrid nunca joga e vai lá sempre com ele pronto acho que vai ser um encontro equilibrado o Porto a última vez foi lá ganhar 3-0 empatou um 1-1 em casa eles ainda tinham o Salah e neste momento a Roma neste momento não está em 6º lugar 6º lugar não está não está bem 6º tem 6º não está bem não tem 6º a 22 pontos se não me engano do primeiro não está bem não está bem o que não quer dizer que em Fevereiro final de Fevereiro início de Março esteja porque tem uma boa equipa por exemplo o caso do Benfica que é o 26º classificado desculpa lá o 7º lugar estás a dizer não sei se se Atalanta tem bola branca ou sobre eles por isso é que Atalanta hoje ganhou e passou para 24 pontos vamos até 24 é a mesma coisa é a mesma coisa 6º e 7º são 20 equipas não é o campeonato 6º e 7º não está quase a meio está a meio de meio da tabela não é a mesma coisa o Benfica que está em 26º lugar no ranking vai jogar com a equipa que está em 70º lugar no ranking aquela equipa que do POT 4 da Liga dos Campeões que foi eliminada num grupo fraquíssimo portanto se uma equipa que foi eliminada num grupo fraquíssimo que era a 4ª equipa do POT eu acho que o Benfica vai até pode jogar com a equipa B vai levar isto de caras de caras quanto ao Sporting acho que o Sporting é o contrário o Sporting dos 3 apesar de ter sido um sorteio simpático é o que tem se calhar a realidade um bocado diferente porque o Sporting vai jogar com um clube que está à frente dele no ranking o Sporting é 31º e vai jogar com uma equipa que está em 27º logo a seguir ao Benfica mas só que está em 18º lugar no campeonato espanhol em 20 equipas 17º mas o Atleta de Bilbao tem um jogo a menos tem um jogo empatou então como é que é ora vê lá como é que fica a classificação vê lá se não passou para a 8ª não sabia está mal classificado e isto muito mal classificado o que não quer dizer que o Vila Real em Fevereiro não possa estar melhor no início não é no final como ao Porto é no início que eles começam a jogar antes esteja diferente é uma equipa espanhola é sempre difícil no entanto eu acho que o professor tem simpático para os 3 para o Porto eu fiquei agradado principalmente para o Porto como é que viste o sorteio está a desmóvel a Real acho que para o Porto foi bom para o Sporting nem por isso estou curioso para ouvir a tua opinião do Benfica em relação ao Benfica acho que havia equipas lá muito mais acessíveis e bastantes até se calhar por isso não foi não acho que tenha sido bom como ao Pedro mas o Pedro o que eu estou a querer dizer é que vocês disseram durante tanto tempo que o nosso grupo era tão fraquinho era não era então é fraquinho e era porque ficou em terceiro quer dizer ali em terceiro quase era a equipa do Porto 4 é a equipa do Porto 4 não quer dizer a equipa pode ser fraquinha a Liga dos Campeões e não ser para a Liga Europa eles mudaram o chip agora eles vão mudar o chip oh Vitor não só estou a dizer é que havia lá equipas muito mais acessíveis havia enquanto vocês para mim tiraram a segunda pior não é o Benfica não teve o asas se calhar uma das equipas todas estão na Liga Europa umas não mas vocês podiam ter apanhado bem piores podiam ter apanhado o Vitor de Milão podiam ter apanhado o Alásio sim mas não há muitas não a Lásio era o Sporting a Lásio era o Sporting não havia ali muitas equipas não é sim com experiência europeia com esse mundo podiam ter apanhado em uns em traques Frankfurt Luís posso ser um bocadinho um polémico posso ser um bocadinho um polémico não vou ter já não me serviria começando a Liga não se pode ter dois dois pesos e duas medidas não se pode andar aqui meio ano a dizer que o Galatasaray e o Locomotivo e tudo era tudo uma equipa fracas e agora de repente é uma boa equipa não é uma equipa fraca e o Benfica se não terminar o Galatasaray era uma vergonha porque estamos a falar de uma equipa que anda a maior da tabela do campeonato escuro eu sempre disse eu sempre disse que o Sporting era uma equipa fraca para a Liga dos Campeões e para a Liga da Europa pronto está ali na tabela vou dizer já está escrito a pior equipa portuguesa de todos os tempos pela Liga dos Campeões tem um nome Benfica pronto não tem a pior equipa é pior pela prestação está à frente pronto tem vai ver agora Galatasaray já te disse tinha a dizer uma equipa fraca jogou muito bem lá contra o Porto teve o azar foi um penalti tudo bem mas é uma equipa fraca pronto e eu até gostei de os ver aqui no Dragão que tive a só o privilégio de lá em Vieta até gostei deles mas para mim é uma equipa fraca mas o Benfica jogou com o Almeida até podia calhar o Rápido de Viena e é o Pedro os jogos de chão ainda falta ainda falta muito tempo até o Malmo se calhar se o Malmo é o Zagasca pronto nesta fase da época quanto ao Sporting vai apanhar o Viravial anda a fazer uma péssima época viu o Zagasca para se qualificar ficou em segundo não em primeiro mas nos pontos do segundo é uma equipa que está a fazer o mal ao campeonato tem várias derrotas e pronto tem o jogador o Vaca tem o Vaca pronto o Sporting tem tudo a passar à frente podia ter que calhar bem pior por isso tivemos sorte lá no sorteio com o Villavial e este Villavial não me assusta quanto ao Futebol do Porto só para lembrar que vão vão encontrar o meu amigo o Fesa Central que jogou o ano passado lá no Porto está lá está na Roma vou encontrá-lo vai ser emocionante Marcano o Marcano há de vir aqui ao Dragão tem o Deseco tem o Deseco também um bom avançado é uma equipa que está fazendo mal ao campeonato o torador está a ser contestado vamos ver se é este o torador que vem aqui ao Dragão ou não vamos ver os reforços lá de Janeiro também vamos ver muita coisa em relação à Roma eu só quero dizer isto o Tóti ficou contente com o sorteio o Tóti já ouvi as declarações ele ficou contente com o sorteio é assim a Roma o Sérgio Conceição respondeu pronto Lázio 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 a Roma há uma coisa é só fazer isto o Porto ficou contente com o sorteio que ganhou uma das piores equipas uma das equipas mais apetecíveis a meu ver Roma e Leão eram as duas mais apetecíveis lá para o Porto muitas vezes a gente pode dizer o que disser o Ajax joga bem à bola não perdeu o Bayern de Munique não perdeu empatou os dois jogos pronto quanto à Roma o Porto gostou lá do sorteio foi um sorteio agradável porque há dois anos atrás o Atré iluminou-os em casa deles para a Roma também foi porque a Roma apanhou o pior dos primeiros mais classificados a Roma apanhou o pior primeiro classificado o pior não percebo porque o Porto foi a melhor equipa foi a melhor foi a melhor o Mourinho diz isso foi o erro do Manchester foi pensar exatamente o que ele disse foi eu vou te explicar porque não apanhou o Real Madrid que foi o primeiro do grupo deles não apanhou a Juventus não apanhou o PSG que foi o primeiro não apanhou o City que ficou em primeiro estou a dizer dos primeiros classificados apanhou a equipa menos forte dos primeiros classificados dos primeiros a Roma apanhou a equipa menos forte por isso é que os romanos também estão otimistas por isso para mim no Porto-Roma é uma imunatória 50-50 não é 50-50 tanto uma como a outra depende porque os jogos estão em fevereiro final de fevereiro depende como é que eles vão lá chegar depende como é que o Porto esteja se tem lá a Egueira para aí mas às vezes a gente não sabe depende por isso é uma imunatória equilibrada equilibrada o Sporting pá o Benfica qualquer gostário era complicado no fundo tendo em conta aquilo que se prende daquilo que vocês disseram para as três equipas portuguesas para as duas Sporting e Porto o Benfica qualquer adversário era complicado está ok tendo em conta aquilo que vocês opinaram eu acho que mas que passam as três post-poules que passam as três post-poules estamos perto da Rússia eu hoje demonstrei ao Tony eu hoje demonstrei ao Tony e mostrei-lhe o ranking da UEFA mesmo da UEFA dos últimos dez anos olha culpa ao Braga culpa ao Braga o Braga que está a cinco posições atrás de vocês que nem lá vai culpa ao Braga está a cinco posições atrás de vocês o Porto está em o Porto está em um lugar o Benfica em décimo primeiro e o Sporting nos 30 mais aparece vai ganhar um tipo vai ganhar um tipo meus senhores vamos ficar por aqui até porque a hora já está um bocado alongada quero dizer aos nossos ouvintes que nas próximas duas semanas tendo em conta as festividades que se aproximam não vamos realizar o nosso programa ou seja iremos fazê-lo na primeira semana do mês de janeiro a primeira segunda-feira do mês de janeiro ou seja na próxima semana e na semana seguinte não iremos ter programa e aproveito desde já com certeza que em nome dos quatro o Natal vieram toda a gente desejar desejar um feliz e santo Natal a todos os ouvintes da Gondomar FM e dos amigos que nos cheguem e desejar desde já também umas ótimas entradas no ano de 2019 e que todos os desejos sejam concretizados por mim despeço-me então uma boa noite e então até ao próximo ano um feliz e santo Natal para todos e aí e aí e aí